Uma família inteira foi tomada como refém por uma quadrilha durante um assalto em uma propriedade rural na cidade de Nova Brasilândia. A família foi mantida refém colocada em um banheiro durante toda a ação dos bandidos, que durou há pouco mais de três horas. Nesta ação, os bandidos acabaram realizando um verdadeiro arrastão na residência. Os assaltantes que estavam armados com pistolas e revólveres renderam a família logo nas primeiras horas da noite, onde realizaram um verdadeiro arrastão. Levando duas caminhonetes, uma motocicleta bros, geladeira, máquina de lavar, fogão, gerador, roupas e vários galões de veneno. Após o assalto, os bandidos empreenderam fuga e só aproximadamente após quase três horas, um membro da família conseguiu se desamarrar e ligar para a polícia, que chegou com brevidade ao local. A polícia militar intensificou o patrulhamento e realizou diligências, porém, nenhum dos suspeitos foram localizados. O caso foi registrado na delegacia de polícia. As imagens são dele, Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.